Olha que eu cheguei no forró Que mozada foi essa? 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 Aלא. Que bozada foi essa? Se pull the joy... Aqui é testado, é o melhor, quem derruba gato E quando chega na pista da paixão, pega logo a mulher e leva pra o seu canto Eu disse, eu disse, ei vaqueirinha, tu tá sozinha, eu também tô E aí vai ser minha mulher, porque eu vou ser o teu Eu disse, eu disse, ei vaqueirinha, tu tá sozinha, eu também tô E aí vai ser minha mulher, porque eu vou ser o teu E vaqueiro bom aqui é testado, é o melhor, quem derruba gato E quando chega na pista da paixão, pega logo a mulher e leva pra o seu canto Eu disse, vaqueiro bom, aqui é testado, é o melhor, quem derruba gato E quando chega na pista da paixão, pega logo a mulher e leva pra o seu canto Eu disse, ei vaqueirinha, tu tá sozinha, eu também tô E aí vai ser minha mulher, porque eu vou ser o teu Eu disse, eu disse, ei vaqueirinha, tu tá sozinha, eu também tô E aí vai ser minha mulher, porque eu vou ser o teu Eu disse, ei vaqueirinha, tu tá sozinha, eu também tô Porroceiro pegador, porroceiro pegador Porroceiro pegador Porroceiro pegador, porraço eu conheci, porroceiro pegador Olha mais um do Davi, canto aí Essa daí é sucesso, vai, vai estourar no paredão Porroceiro pegador, não tá sozinha E aí vai ser minha mulher, porroceiro pegador E quando chega no forró, começa a desmonteir A mulherada toda, olha chegou o raparigueiro Gostando meu estresse, sabe que eu tô porroceiro O gerado a tudo, doida pra cair, eu desmontei-lo E chega pra cá, que não é mole, não A minha beca desce, curador não vai esquecer, não Chega pra cá, a parra começou, eu tô no meio disso Só porroceiro pegador, porroceiro pegador Corroseiro pegador Corroseiro pegador Corroseiro pegador Teu parceiro Henrique Mencle E quando chego no forró Como eu me desmontei A mulher da tatu Olha que chegou a tarde Eu não gosto do comer E sabe que eu sou por você Mulher da tatu Doida pra cair no desmonteiro E chega pra cá E não é mole não A minha pega desce Não vai esquecer não Chega pra cá E a barra começou Eu tô no meio disso Eu sou porrozeiro Pega a dor Porrozeiro Pega a dor Porrozeiro Eu vou porroço conhecido Porrozeiro Pega a dor Porrozeiro Porrozeiro Pega a dor Porroço conhecido Porrozeiro Pega a dor Porrozeiro Pega a dor Porrozeiro Eu vou porroço conhecido Porrozeiro Pega a dor Porrozeiro Pega a dor Porrozeiro Agora meu parceiro Caio Dóis, Lourinho Guedes, esse é Moral, o nome dele é Lançon, é Sônia, Júnior Turismo de São Miguel, J. D. Celanche, meu parceiro Henrique Bicelé de Dama e J. D. Celanche, meu parceiro Henrique Bicelé. Eu sou vaqueiro, vaqueiro top E quando chego na balada eu chamo logo Atenção, eu sou vaqueiro, vaqueiro top E a menina fica louca com o som do meu faredão Olha, chegou o fim de semana, eu caio na bagaceira E só volto pra casa na segunda-feira Mulherada enlouquece com o som do meu faredão Eu logo tô gritando e tá vaqueiro Olha, chegou o fim de semana, eu caio na bagaceira E só volto pra casa na segunda-feira Mulherada enlouquece com o som do meu faredão Eu logo tô gritando e tá vaqueiro Campeão eu sou vaqueiro, vaqueiro top Quando eu chego na balada eu chamo logo atenção Eu sou vaqueiro, vaqueiro top E a menina fica louca com o som do meu paredão Eu sou vaqueiro, vaqueiro top Quando eu chego na balada eu chamo logo atenção Eu sou vaqueiro, vaqueiro top E a menina fica louca com o som do meu paredão Bruno Sousa de Vucações Lava Jato Avenida Grava aí Jorge Produções No Rei da Qualidade Trito Alto Falando E Black Diz, a marca do sucesso Olha, chegou o fim de semana Eu caio na bagaceta E só volto pra casa Na segunda-feira a mulherada enlouquece Som do meu paredão No loco tô gritando E tá vaqueiro Olha, chegou o fim de semana Eu caio na bagaceira E só volto pra casa Na segunda-feira a mulherada enlouquece Som do meu paredão No loco tô gritando E tá vaqueiro campeão Eu sou vaqueiro, vaqueiro top E quando eu chego na balada Eu chamo logo atenção Eu sou vaqueiro, vaqueiro top E a menina fica louca Com som do meu paredão Eu sou vaqueiro, vaqueiro top E quando eu chego na balada Eu chamo logo atenção Eu sou vaqueiro, vaqueiro top E a menina fica louca Com som do meu paredão Para o meu paredão Para o meu parceiro vinte e cor E separa do Badir O perro do sucesso Maredão mal criado Equipe de som Brilhica Dirlei refrigerações Carreta do Badir E aí Amém.